Boa noite Antônio, eu poderia falar um pouco sobre o Blue Jaw Trigger, ele é realmente Riff Safe, é um dos poucos triggers Riff Safe que a gente tem, tá? Blue Jaw Trigger e o Pink Tail Trigger, eles são realmente Riff Safe e tem o Cross Hatch também que é Riff Safe, tá? Que é um que é cinza com um detalhe vermelho na cauda lindo, esses triggers são sim considerados Riff Safe, tá? Eles não atacam corais e normalmente também não vão atacar ali pequenos invertebrados, pelo menos que cresceram com eles ali no aquário, né? Eu não posso garantir que você colocando um camarão, depois que o peixe já tá desse tamanho, que ele não vai achar que é uma comida que você tá jogando ali pra ele.